Ganhando a tão cobiçada versão RS aqui no Brasil, o Chevrolet Tracker planeja manter a liderança entre os SUVs compactos aqui no Brasil e quer ainda ganhar uma grande vantagem sobre o Hyundai Creta e o Volkswagen T-Cross. Esse é o Garage 2.0. O novo Tracker é hoje o SUV compacto mais vendido do país. E para manter tal vantagem frente aos rivais, o modelo traz a nova e tão aguardada versão RS para fazer frente ao Creta N-Line, que tem se destacado e vendido muito bem. As dimensões permanecem idênticas, afinal, por fora o carro não mudou e não se preocupem, vai demorar para este Tracker ganhar uma nova geração. Sendo assim, nós temos os mesmos 4,27m de comprimento, 2,57m de entre-eixos, 1,79m de largura, 1,62m de altura, pesando 1,321kg em sua versão mais completa e comportando bons 410 litros de bagagem no porta-malas, valendo ressaltar que este é o mesmo volume do SUV intermediário Compass. O visual não mudou nada, apenas ganhou uma nova cor laranja perolizada como opção e trocou os detalhes em cinza e cromados por preto brilhante. Na versão RS, que já é oferecida lá na China, a grade vem toda em black piano, há também aplique esportivo no para-choque e faróis full LED com luzes diurnas. Nas laterais, perdemos os cromados para esta configuração e os retrovisores e rack de teto são pintados em preto brilhante. As rodas são as mesmas da versão Premier, porém podem vir com acabamento em black piano. Passando para a traseira, o compacto traz spoiler integrado, os emblemas e apliques no para-choque são em black piano e as lanternas possuem iluminação em LED. Galera, um recadinho rápido para vocês, eu criei um novo canal em estilo documentário, falando sobre atualidades, algumas histórias legais e também sobre curiosidades do mundo. Então, se você tem interesse nesse tipo de tema, meu novo canal 1 em 1 milhão é o primeiro link aqui da descrição e não deixe de se inscrever lá. Em motorização, o tracker que é ofertado aqui no Brasil já é uma boa opção com seus dois conjuntos mecânicos. Lá fora, o Chevrolet na versão RS é o único a entregar uma motorização diferente. A nova motorização, no caso, é o 1.5 turbo com injeção direta de combustível a gasolina, que rende forte 182 cv e 25,5 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática tipo CVT. O desempenho é excelente e este tracker vai dizer assim mais rápido do que um Sandero RS. As médias de consumo também são muito boas. Por aqui, eu já adianto que o nosso tracker RS não ganhará esta opção. O modelo ainda não se sabe se será superior ou inferior ao atual tracker Premier. E ele terá como opção o 1.2 turbo com injeção indireta de combustível flex, que entrega até 133 cv e 21,4 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho é bom e as médias de consumo agradam. Se usarmos com o parâmetro o Onyx RS, o hatch nesta versão se posiciona entre o LTZ e o Premier e utiliza o bloco 1.0 turbo também com injeção indireta de combustível flex de 116 cv e 16,8 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho do carro é ok e as médias de consumo são muito boas. Mesmo com o hatch usando um motor menor, no tracker eu apostaria que o SUV para esta nova configuração trará o 1.2 turbo. No interior, o novo tracker 2024 RS chega com inovações muito bem-vindas que o deixaram bem melhor. Começando pelo design do painel, seguindo a mesma filosofia da Montana que unificou a multimídia e o cluster, quase que formando uma peça só e que deixou o carro bem mais sofisticado e com cara de mais caro. O acabamento se mantém no plástico duro e em algumas áreas nós temos couro. O espaço interno não foi alterado e acomoda bem 4 adultos e uma criança. Falando em equipamentos, o novo tracker 2023 entrega freio de estacionamento elétrico, item este que não virá para o Brasil. Há também carregamento de celulares por indução, chave presencial, auto-hold, climatização digital de uma zona, retrovisores rebatíveis eletricamente, teto solar panorâmico, uma nova manopla de câmbio mais robusta, entre outros. O que chama a atenção mesmo no interior é um novo painel digital configurável de 10 polegadas. A multimídia também sai com 10 polegadas e a tela traz como destaque câmera de ré, GPS nativo, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, Wi-Fi a bordo e muito mais. Segundo rumores, as novidades do painel digital e unificado assim como na Montana não virão, porém a esperança é a última que morre, não é mesmo? Em segurança, o Chevrolet é sim um carro completo e oferta cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes, freios a disco com ABS, controles de tração e estabilidade, isofix, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos, detector de animais, pedestres e ciclistas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, alerta de tráfego cruzado traseiro e não podemos deixar de fora o eficiente assistente concierge OnStar, que auxilia na recuperação do veículo em casos de furtos e também pode acionar a emergência em casos de acidentes mais graves, fora ser um excelente auxiliar para o motorista no dia a dia, mas claro que vale ressaltar que a assinatura é paga. Chegando para ampliar suas vendas no mercado, a adoção da nova configuração RS para o tracker foi sim muito sábia, pois agora o SUV convence muito mais aquele cliente que está querendo um Creta N-Line, mas quer um pouco mais de performance, já que o Creta N-Line, tirando a configuração 2.0 que foi limitada a 800 unidades, todos os Creta N-Line tem somente o 1.0 Turbo. Infelizmente, a nova motorização 1.5 ficará de fora para o Brasil, mas a Chevrolet poderia pelo menos adicionar injeção direta de combustível tanto no 1.0 Turbo quanto no 1.2 Turbo para o tracker, o que faria o modelo ter uma nova sobrevida em termos de desempenho e até mesmo economia de combustível. O novo tracker RS já está confirmado aqui para o Brasil e finalizou seus testes em solo nacional, porém, ainda não se sabe exatamente qual a motorização que o SUV utilizará por aqui, mas torcemos para que o bloco optado pela Chevrolet seja o 1.2 Turbo para ele ficar superior a seus rivais 1.0 Turbinados. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo tracker RS? Será que vai ampliar ainda mais as vendas do modelo? Comenta aqui embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu!